Amigos do EPTV, agora vamos para a final da categoria sub-17. E essa aqui eu não erro campeão, tá? Que eu vou dizer pra vocês, o Eparema vai ser campeão. Por que eu tenho tanta certeza assim? Porque de preto e laranja, tá a equipe do Eparema A. E de azul e laranja, a equipe do Eparema B. Eparema A. E olha aí o gol. O gol do Eparema B. Camisa número 11, marca o gol. Brian, Brian marca o gol para a equipe do Eparema B, abrindo o placar. Tenta cortar o Richard, a marcação chega por baixo, o Richard segue carregando. Bola aberta no camisa 15, o chute pro gol! Pro gol! Pro gol! Gol! Brian não conseguiu, a bola ficou no Richard. Richard bateu pro gol! 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 Voa, Eparema! Autorizou o Tauan pra bola, bateu, tá lá! Gol! Vou a Eparema B! A marcação do Tauan, Tauan vem carregando, cortou pra canhota, deixou no Brian! Gol! Gol! Voa! É Eparema B! 290 aparelhos conectados, olha o chute pro gol, a defesa do goleiro voltou, a bola ainda, o chute pro gol, entrou! Gol! Vicente! Monge, abre a bola no Nicolas, Nicolas, lindo o drible do Nicolas, passou pelo primeiro, carregou, limpou o segundo, golaço! Gol! Voa, Eparema! Voa, Eparema! Sim, lá no futsal ele foi um dos melhores do campeonato, né? E aqui na areia também tá se destacando. Olha a bola chega aqui no Tauan, Tauan recebe ele com a canhotinha, levantou, bateu pro gol! 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 Voa, Eparema B! Pode ser, pode ser, mas é... Olha o chute, é gol! Gol! É dele, é sempre dele! Vicente! Quarto gol, tá colocando a final no bolso, Luciano! Vicente tá jogando muito, hein? Quarto gol dele nesse jogo, volta outra vez a vantagem a ser de dois gols. Felipe, lembra aquilo que eu falei no intervalo, que o Eparema B tinha um jogo coletivo mais interessante? Esqueceram tudo, agora tá cada um por si. Edric bateu, golaço! Sensacional! Incrível! Minha Nossa Senhora, aguarda muito! Golaço! Edric, voa, Eparema B! Terminou! Que belo jeito de terminar! Terminou com o golaço do Edric, Luciano! Que golaço, Felipe, que golaço! Parabéns, Eparema B, mas principalmente, parabéns, Eparema A, legítimo campeão da categoria sub-17 do Praiano 2024, Felipe! Vamos! 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 Vamos!